Um incêndio atingiu hoje o Parlamento Nacional da África do Sul, na cidade do Cabo. Cerca de 70 bombeiros trabalham para combater as chamas. Parte do telhado desabou. O incêndio começou nos escritórios do terceiro andar. Logo depois, o fogo se espalhou e também atingiu o antigo prédio da Assembleia Nacional. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, foi informado sobre o incêndio. Uma antiga coleção de livros e a cópia do primeiro hino nacional cantado durante o Apartheid foi danificada. Por segurança, ruas próximas estão isoladas. Uma pessoa foi presa e está sendo interrogada. Até o momento, não há relatos de feridos. As causas do incêndio estão sendo investigadas.